Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight. Bom, o vídeo de hoje é a continuação dessa semana inteira que estamos dedicando ao jogo Dead or Alive. E hoje chegou a venda de jogar o Dead or Alive 4, jogo que foi lançado exclusivamente para o Xbox 360 no longínquo ano de 2005. Bom, estamos aí, vamos direto para o game. O jogo, já vou adiantar que ele é um dos mais difíceis da série e continua trazendo tudo aquilo que a gente gostava dos jogos anteriores. São belas garotas, muitos golpes e toda aquela ação que sempre foi característica da série. Bom galera, vamos lá então? Vamos entrar aqui no jogo. Esse game tem até uma curiosidade interessante, porque se virar com todos os personagens do game, ele habilita você jogar também com o Master Chief. Só que eu ainda não virei com todos os personagens, ainda está faltando virar com alguns aí, mais ou menos uns 10. Então vamos esperar mais um pouquinho, né? E depois mais pra frente, quando eu tiver habilitado aí o Master Chief, vamos jogar com ele. Vamos fazer um outro vídeo jogando com ele também. Bom, o game traz algumas coisinhas interessantes, né? Como a presença de dois personagens novos, né? Inteiramente novos. Que é o Brad Wong e a La Mariposa. Que é uma lutadora de luta livre. Mas hoje vamos jogar com a Ayane. Estava faltando jogar com ela, né? Uma das personagens principais desse game, dessa série, né? E vai ser com ela que a gente vai jogar hoje. Porque, como eu falei, esse jogo é difícil pra caramba. Não é nada fácil. E a Ayane é talvez uma das mais fáceis de jogar. Eu estava na dúvida se jogava com ela ou com o Ninja Gaiden, né? Que é outro personagem muito bom desse jogo. E isso é interessante pra vocês verem também. Ele com essa roupa do Ninja Gaiden aí, tá vendo? Estão vendo aí a roupa do Ninja Gaiden? E é bem interessante. Ele tem umas outras duas roupas aqui. Mas o interessante... Inclusive essa roupa aqui, ó. Clássica do Ninja Gaiden e do Nintendinho, cara. Isso aqui eu acho que é sensacional. Olha só. É a roupa do Ninja Gaiden e do Nintendinho, cara. Muito legal, né? E também a roupa do Ninja Gaiden é novo. Da série nova do Xbox. Mas não vamos jogar com ele. Vamos jogar mesmo com a Ayane. Uma das personagens principais desse game. Temos aqui três roupas abertas. Vamos jogar com a primeirona mesmo. E vambora. O game, assim como os outros da série, só tem o load inicial. E não tem loads entre uma luta e outra. O que é muito bacana. Olha, isso aí é legal. Jogar pra fora do... Vai vir parte do cenário. À medida que você vai arremessando ali o inimigo contra a parede. Algumas paredes, né? Liberam. Eita! Que isso? Ah, não vai querer me matar, não, né? Tô falando com esse jogo. Ela é lascado, maluco. Difícil. A máquina se demora e, cara, te atropela. A Ayane é uma das personagens mais fortes desse jogo. Então, fica até mais fácil pra zerar com ela. Uma das coisas que eu achei interessante é que o jogo... Ele é de 2005. E, opa, o modo online dele ainda continua funcionando, cara. Sabia disso? Como é que pode, né? Joguei, inclusive, o modo online dele aqui com outras pessoas. Mas, dei azar de pegar um cara muito mais forte do que eu. Isso, meio fumo. Mas é interessante saber que um jogo tão antigo ainda tem os servidores ativos. Jogos muito mais novos, às vezes, já estão com os servidores desligados. E é uma outra grande característica da série. São os gráficos, né? Falar de Dead or Alive, né? Dos gráficos de Dead or Alive é chovendo molhado. Porque a série era bonita. Poxa, caramba, já começou assim. Desde o primeiro jogo, né? Os arcades, as versões do Saturno e do Playstation. O jogo sempre precisou por ter gráficos de ponta, né? Top de linha. Ai, deixou sair da parede, né? Vai pra lá. Ali tem que... Tupelo a gente, mano. Esse golpe que é muito bom, cara. Quebra, abre a guarda, faz tudo. É carregar pra trás com um soco e um chute. Esse jogo, apesar de estar muito bonito, né? Mas como ele foi um dos primeiros jogos do Xbox 360, ele não apresenta, assim, uma evolução com o salto de qualidade gráfica tão grande em relação ao Dead or Alive 3, que tinha saído no Xbox caixotão. Na verdade, a diferença é até pequena em relação a ele. Mas, ainda assim, se mostra um jogo belíssimo também. As cutscenes também são muito bem trabalhadas, como vocês estão vendo, né? Todas feitas com gráfico do jogo. Com exceção dos finais. Os finais são feitos com computação gráfica, né? Assim como são na série TK. Tudo rola... Ai... Em função da história dela. Da Princesa Yana. Da Princesa Yana. Da Princesa Yana. Da Princesa Kazumi. Ficou uma besteira aqui. Ah... Tudo rola por causa da Kazumi. A Yana é quem tá carregada de capturar ela. Na verdade, não capturar, matar, né? A ordem dela é matar a amiga dela, a Kazumi. Existe uma história por trás, né? Dos clones em cima da Kazumi, né? Que essa tal empresa do Atec tava fazendo. Ah, o que é isso? Nem eu sei quem vive ele que salta aqui. Cara, esse level é um dos canções mais difíceis desse jogo, cara. Olha só, ele tira praticamente tudo que a gente tenta, cara. Impressionante. E aí já foi o primeiro continue nele. Cara, os gráficos desse jogo são realmente incríveis, velho. Realmente bonitos, velho. As roupas, né? O tecido, dá pra ver uma diferenciação entre os tecidos das roupas dos personagens. Que é algo muito bonito. Muito bonito de se ver mesmo. Um detalhamento, um acabamento super legal. Se você perceber de perto a roupa desse velho, do Genfoo, era feita com um material que parece meio de couro, né? Parece uma pele de bicho. Bem legal, tem uma textura muito bacana. Ele não deixa a gente fazer nada, cara. Olha, não adianta tentar dar counter. Ele só ataca certinho onde você não consegue dar counter nem defender. Impressionante. Ai, caramba. Ele já começa. Ele é o, se não me engano... Ah, que isso? Ele é o, caramba. Cada personagem enfrenta um chefe, um final, né? Na verdade, alguns compartilham do mesmo final, né? Se não me engano, o Elliot. É, o Elliot também é um personagem novo nesse jogo. Esqueci de falar dele. Falei só do Brad. Caramba. Mas tem também o Elliot. Caramba, tá difícil aqui. São, na verdade, três personagens novos nesse jogo aqui. Se não me engano, né? Se não estiver enganado. Caramba. Tirar a voadora com um chute ali pra baixo é brincadeira. Aí, mano, ele não deixa. Não dá espaço pra você fazer nada. Vai encaixando tudo. Acabou de matar logo, velho. Desgraçado. Deixou fazer... Ah, pessoal, caramba. Baneiro o estouro do do Jupufalo ali atrás, né? Caramba, eu capotei isso por cima do rinoceronte. Os gráficos são sensacionais mesmo, meu irmão, cara. Os gráficos são sensacionais nesse jogo. Não faz negócio com vento, não. meu Deus, velho. Deixa eu bater, cara. Caramba! Você vira isso? Meu Deus, velho maldito, cara. Ele é o último inimigo do Elliot. E cara, eu pra virar com o Elliot foi um dos personagens que eu já virei. Cara, deu um trabalho do cão pra matar esse velho com o Elliot. Com a Yanni, deveria ser mais fofo. Não sei o que ela está fazendo esse lance de bola lá no chão. Não estou fazendo nada disso. Meu Deus, cara. Que velho maldito, cara. Ele sai da linha, ele bate, ele agarra, ele dá counter, ele faz tudo, cara. Não erra nada. Ele abaixa no chão que é pra finalizar logo. Meu Deus, cara. Deu muito trabalho pra matar ele com o Elliot. Tomara que eu não dê tanto trabalho pra matar com a Yanni, cara. Então, outra vez que eu joguei com a Yanni, que é uma das personagens que eu já virei também, ele não tinha vindo. Então, eu virei fácil. Porque esse velho é fácil, um dos personagens mais difíceis de se ganhar nesse game. Meu Deus. Ele não aceita não, cara. Olha ali como é que ele vai fazendo. Ele vai batendo devagarzinho, só encaixando no tempo os golpes por mim, cara. Isso é difícil, cara. Isso é difícil. Maluco, não sei nem como eu ganhei, cara. Não sei nem como eu ganhei, desgraçado, cara. Ah, não tá nem perto do último ainda. Daniel, tem personagem nojento também, cara. Tem personagem que não é bom pegar ele perto do final. Caramba, ó. É o que eu tô falando. Isso. Isso. Mas ele ainda aceita. Um velho não aceita nada, cara. Impressionante. E aí, mais uma cutscene. E aí, vemos o Ninja Gaiden, interagindo com ela. O Hayabusa. O Hayabusa. Com a sua roupa, do Ninja Gaiden do Xbox, cara. Muito legal isso aí. Muito legal isso aí. E a Christy aparece, né? Ela já tinha aparecido no Dead Red com esse grande decote ali no peito. Mostrando Marley que escondendo, né, moça? E aí, o Ryu e o Hayabusa vai atrás do Hayabusa e ela vai ficar com a Christy. Segundo se entende na história, o Ninja Gaiden tá agindo em conjunto com a Hayane. Os dois tão trabalhando juntos. O que é isso? Foi. Não joguei pra fora do cenário, mas se ganhar, fácil. O negócio é ter um pouquinho de sorte também esse jogo, cara. Se você tiver azar, já é. Se a máquina decidir que você não vai ganhar, você não ganha. E agora Hayate e Hayane juntos aí. E como eu falei, tem um lance na história sobre os clones da Kazumi. E a gente vai enfrentar ele. Nesse momento. E é o chefão da Hayane. Um dos clones da Kazumi. Algo meio parecido com o Dural, né? Do Virtua Fighter também. Vocês lembram também, né? O Dural, ele é um personagem que ele copia os golpes de todos os lutadores do jogo, né? E algo mais ou menos parecido com isso. A história. Só que ele, no caso, ele clonou os golpes de os melhores lutadores do mundo. Seria o... O experimento rural. Essa é uma personagemzinha chata de ganhar também, cara. Pô, eu tava até indo bem, mas dei alguns azares ali, ela sumiu, apareceu atrás de mim e trouxedou. E pelo visto, clonaram até os peitos de gelatina da Kazumi também. Bom, vamos lá. Agora vai. Personagem muito rápido, cara. Ah! Esse lance dela por parecer atrás da gente será uma covardia, cara. Não dá pra... não dá pra você escapar, praticamente não tem como escapar disso. Consegui ganhar a sorte, cara. Na sorte. E aí tem aquele lance que eu falei, né? Sobre ela agir junto com outros personagens, né? Junto com o Ninja Diamond, com o Hayat. No final dela, parece que ela tem essa luta aí junto com o Hayat. afinal, a lata é quem? O legal também, assim como Dead or Live 3, é que cada personagem tem seu próprio final. E aí tem uma das coisas interessantes que inclusive já foi mostrado em Dead or Live 3. Ela fazendo esse esquema ali das magias. Na verdade, em Dead or Live 2 do Dreamcast. Na abertura do Dead or Live 2 o Dreamcast já mostrava isso. Ela faz uma espécie de magia ali, cara. Mas isso não é feito no jogo. Pelo menos eu não sei como faz isso. se existe alguém fala aí nos comentários se é possível fazer essa magia no jogo. Mas desde o Dead or Live 2 do Dreamcast eu vejo ela fazendo essa magia aí. Ela fala umas palavras mágicas junto de dedos ali. Explode tudo. E aí ela faz isso aí de novo também. Se isso é possível fazer no jogo, deixa aí nos comentários. Eu acho que não é possível. Bom, e com o final do jogo, né? Eu vou encerrando o vídeo. Agradeço quem assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, se inscreva também, tá ok? Amanhã teremos o Dead or Live 5. Não perca, tá bom? Galera, agradeço aí por tudo. E nos vemos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.